A AIDS ainda é vista com preconceito por muitas pessoas. E hoje eu estou aqui na Casa de Apoio Sol Nascente, para conhecer um pouquinho desse trabalho e também da iniciativa dessas pessoas que atendem os pacientes portadores do vírus HIV, zelando pela saúde, pela fé e pelo acolhimento desses irmãos que sofrem. A Casa de Apoio Sol Nascente surgiu em 3 de setembro de 1994. Na maioria deles recebem alta de um hospital e não tem aonde ficar. Não tem assistência social nenhuma. Então é onde nós recolhemos para dar um apoio a ele e resgatá-lo a sua dignidade. Nós temos um trabalho no acolhimento em oferecer a eles um apoio médico, psicológico, terapia ocupacional e também um acompanhamento espiritual. Essa é a nossa razão de estar acolhendo esses que tanto necessitam. O trabalho voluntário prestado pelo seu Luiz leva mais esperança ao dia a dia dos pacientes, que tem um momento de espiritualidade em sua rotina. Mas o que o seu Luiz não sabia era que essa atitude iria transformar não só a realidade dos que ali moram, mas também a sua vida. Ser voluntário tem que ser do coração, não pode ser no oba-oba, porque se você não vem no coração, de coração, você passa um mês, você não vem mais. Então quando você vem pelo coração, você começa a vivenciar isso na sua vida. Aquele problema que eu tive outrora aqui, no começo, me curou. Eu vindo, fui curado sem saber. Vamos fazer cinco anos agora aqui, dia 11 de abril. Então eu me sinto feliz, alegre, com todos eles aqui funcionários, pacientes, a coordenação. Para mim é uma graça. Como eu sou aposentado, eu disse, vou trabalhar para Jesus e faço isso com muito amor. A Graciana era uma voluntária na casa, mas hoje atua como enfermeira, usando a sua profissão para cuidar com amor e responsabilidade daqueles que necessitam. A Casa de Apoio para o Nascente é uma casa muito acolhedora para todos. E eu fui muito bem acolhida aqui na casa, pelo casal que foram os fundadores da casa, o João Rosendo e a Ana Rosendo. E eles, com todo aquele, um casal idoso, né, e eles com todo aquele carinho, com aquele amor, com aquele zelo, me cativou a permanecer na casa. A casa tem as rotinas gerais com os pacientes, né, que são os banhos, as trocas, as medicações, os sinais vitais, né. E o meu trabalho em si é coordenar a parte da enfermagem, da administração, das coletas de exame, dos relatórios, dos técnicos em geral, da alimentação especial para algum paciente que esteja mais necessitado. São pacientes que chegam muito debilitados, muito carentes de amor, de carinho, de atenção. E a casa em si, a direção, a enfermagem, todos os setores da casa, a cozinha, acolhem muito esses pacientes. Aqui eles se sentem bem acolhidos, todos eles. A acolhida na casa de apoio transformou a vida da dona Antônia, que há três anos recebe os cuidados dos funcionários e o carinho dos demais pacientes. Na minha vida, acho que a coisa melhor que Deus pôde me dar foi isso aqui. Porque acho que se não fosse isso aqui, eu não sei o que seria de mim. É que eu sou bem cuidada, tenho amor, carinho, remédio, comida, roupa, tudo, tudo bom, melhor, graças a Deus, que estejam tudo, sou muito bem cuidada, todos nós aqui. E o que fazer diante do diagnóstico de uma doença tão delicada como essa? Para a dona Antônia, a fé em Nossa Senhora é o que a mantém firme para viver a vida com alegria. Ah, ela é muito boa para mim. Tudo que eu quero, eu peço. Acho que é ela que está me dando força para eu viver aqui, porque eu sou muito complicada. Quando eu quero alguma coisa, a minha Nossa Senhora é parecida. Ai, meu Deus, toda manhã no terço a gente rea a terça aqui toda manhã, sabe? Muito agradecer, principalmente a Nossa Senhora é parecida. E Deus, né? Tudo, ai, meu Deus. Tudo, eu sou muito abençoada. Eu posso dizer que sou abençoada.